Olha só esse solo super famoso em dois níveis e mesmo que você seja iniciante você vai conseguir tocar primeiro nível, quinta corda, quarta casa mais uma batida segunda casa e volta pra quarta aí repete, quarta segunda e quarta e a última parte, quarta, segunda e solta inteiro ele vai ficar assim aí repete se você quiser melhorar você pode fazer assim, tocar power chord quinta corda, quarta casa e a quarta corda sempre duas casas a frente, inteiro ele fica assim ó